Filmes que mostram as experiências de associações, cooperativas e entidades beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos concorreram ao Prêmio PAA na Tela. As 20 melhores produções foram premiadas nesta quarta-feira. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo as informações. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. A premiação acabou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto e quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Rubens Rodrigues dos Santos, que é o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Bem, presidente, qual é o conteúdo desses filmes que foram premiados? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. O conteúdo desses filmes que foram premiados hoje, nós tivemos 73 inscritos. Hoje nós premiamos 20 selecionados por um júri de diversas representatividades e o conteúdo basicamente desses vídeos é mostrando a realidade do dia a dia do PAA dentro das comunidades. Esses filmes foram produzidos basicamente pelas próprias associações, pelas cooperativas que são beneficiadas pelo programa de aquisição de alimentos. Qual é a importância deles para, enfim, para o fortalecimento da agricultura familiar? Esse vídeo, na realidade, hoje nós premiamos a primeira edição, espero que seja a primeira de várias, ele tem importância fundamental naquelas comunidades. Acho que até mais pela participação, pela premiação do que o valor em si, que é o valor pecuniário. Então, hoje mesmo nós tivemos vários depoimentos de pessoas envolvidas que realmente mostrando que esse foi um processo que o PAA transformou aquela comunidade, não só no aspecto de fixar o pequeno produtor ao campo, mas no sentido também de mitigar a questão da insegurança alimentar, onde esses produtos do PAA são doados. Então, isso é fundamental para aquela comunidade e isso hoje, isso está claro em todos os vídeos que participaram desse certame. E esses grupos, eles começaram a produzir os vídeos agora com a criação do prêmio ou eles já vinham produzindo? Não, eles foram produzidos, alguns até bem amadores mesmo, isso que é bacana de ver esses vídeos. Inclusive, quem quiser ver esses vídeos na Inter, eles estão disponíveis no nosso site. Então, foram um movimento de 90 dias para cá. Então, foram construídos com o pessoal trabalhando. É muito legal de se ver esses vídeos, até para conhecer realmente a realidade desse pessoal que participa do PAA. Estão disponíveis os vídeos premiados apenas? Não, nós estamos, nesse primeiro momento, disponibilizando os vinhos premiados, mas a intenção nossa também é colocá-los, os demais, para que todos possam acessar e ver de comunidade quilombola. Há diversas outras situações. Hoje, nós tivemos um vídeo produzido por uma tribo do Amazonas. Então, é uma diversidade muito interessante e aqueles que puderem ver esses vídeos vão gostar. Também agradeço aqui, então, a participação do presidente da Conab. E lembrando que esses vídeos que foram premiados são de todas as regiões do Brasil, mas principalmente da região Nordeste. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações.